Olá amigos do canal Bem-vindos a mais um vídeo Eu vou te mostrar a maneira definitiva de servir uma Weisbeer Ou simplesmente cerveja de trigo Antes de mais nada, para você que é novo no canal Considere inscrever-se E receberá atualizações do canal Assim como avisos de novos vídeos Há um pequeno ritual para servir a Weisbeer Que começa com esse copo alto de borda larga Que serve para manter o frescor da cerveja E faz as bolhas durarem por mais tempo O copo deve estar gelado E deve ser enxaguado com água antes de servir Vamos lá, pode parecer difícil Mas só requer um pouco de prática Você deve inclinar o copo e a garrafa Num ângulo de 45 graus E ir entrando com o gargalo dentro do copo Até ele ficar submerso Nessa hora você pode virar a garrafa de ponta cabeça Vá despejando a cerveja com o gargalo ainda submerso Lembre-se de reservar o último terço Agora você decide se bebe ou não o lúpulo Que fica depositado no fundo da garrafa Eu recomendo que sim Para isso, agite bem o conteúdo Em movimentos circulares Despeje o restante e pronto É como se você estivesse na Bavária É como se você estivesse na Bavária